Uma dose de ódio com gelo de cocô Ela me olha e balança de um pupo Ela me ama, mastiga demais Vete, eu tô sempre tirando de tempo Prefala, isso é só um momento Não dá pra lidar Oh nono, oh nono Oh nono, oh nono Dinheiro pra gastar Eu dobro, pô Cê tá solteira, eu quero Baby, eu te namoro Dito que tu faz, oh nono Não me arrependo nunca Fazendo careta por causa do flash Essa tesoura tava na sua pele Cê tô usando o pantalho que eu te dei, yeah yeah Apartamento mais caro que entreguei, yeah yeah Uma dose de ódio com gelo de cocô Ela me olha e balança seu pupo Há tanto tempo eu não sei o que é me entregar Fez o reto essa mina de aba Aproveitar a onda antes que acaba Fica chapada antes de me entregar Te dei uma aliança agora tem que usar Impossível tu não se apaixonar Amor eu te conto Eu te amo tanto Vem em caixa A minha boca na sua Segredo que entre nós não existe mais Não existe mais Se eu te quero Mas eu não sei se você me quer Na tua vida fica de quatro Que eu vou meter Dose de Dose de Dose de Dose de Eu te amo tanto Vem em caixa A minha boca era só Segredo que entre nós não existe mais Não existe mais